E você, faria uma luta dessas que a gente viu sábado aí, Oximor? Então, uma luta de boxe eu tenho vontade de fazer, cara. Porque eu não abandonei a parte de em pé, né? Abandonei a parte de chutar um pouco, né? A parte de boxe. Mas, cara, eu queria lutar com um boxeador, com um lutador. Maldonado da vida, um cara desse. É, Maldonado é um cara duro. Pra caralho. Seria um lutador, né? Não... Não influência. Não influência, né, cara? Maldonado tá fora. Não, não, cara. Cara, eu não posso julgar ninguém, né? Tipo assim, eu acho que quem tá fazendo o seu arte é o Popó. Sim. Tá ganhando dinheiro dele, irmão. É isso. Acho que quem é burro, quem é os outros. Cara, e nem é, porque ele deu uma volta na gente. Na gente, não. Em quem achou que ia ter luta. O cara chegou lá e falou, meu irmão, deixa eu abrir contagem nessa porra, vou sair de cara limpa, acabou. Cada um tem uma opinião, né, cara? Quero saber sua. A minha opinião é o seguinte, eu vou virar um MC hoje? Eu não sou MC. É. Eu sou lutador. Esses caras, pra mim, na minha opinião, não representam a minha classe lutadora. Nunca? Não representam a minha classe. O que é isso? A minha classe chegaria e sair na porrada. É isso. Entendeu? Até não aguentar mais. É isso aqui. Até não aguentar mais. É isso. Pô, o MC, cara... O nome do evento é... Fight Music Show. Então, beleza. O final do evento, o show, já se traz o nome. Mas eu... Cara, todo mundo tá vendendo como luta. Então tem que entender que não é luta. Não é luta. Não é luta. Não é luta. Não é pro público da luta. O que acontece ali é um show. É... O cara pragueja, pragueja, pragueja. Mas ele vai ver essa porra. Ele vai ver. Ele vai assistir. Ele vai ficar até três horas da manhã e vai falar... Porra, já parou, bamba? Meu irmão... O cara me deu uma entrevista e falou... Não tô treinando porque não quero dar overtraining. Meu preparador físico sou eu mesmo. Não fiz sparring porque não quero me machucar. Isso era dezembro. O cara lutou em fevereiro. É, ele falou, eu não vi isso aí. Foi? Eu não vi isso aí. Fiz o podcast com ele em dezembro, em São Paulo. Então, assim, tá dado. Tá dado. Não é luta. É o que você bem falou. Não representa. Então, quem acreditou... Se deu mal. E é aquilo. Vai ser difícil reproduzir isso. Porque agora tá todo mundo ciente de que... É, terceira vez, né? Terceira vez. Já deu. Esgotou. Acho que agora o outro nome pra pedir pra fazer uma luta de verdade seria o... O Vitor. Você é a favor dessa luta? Porra, essa luta seria uma luta boa. Seria uma luta boa. Uma luta boa. Os dois com oito quatro. É, seria uma luta que... Praticamente o... O Vitor... O Popó também. O cara que tem o nome aí. Os caras iam lutar. Iam lutar. Os caras iam lutar. A diferença é grande. Cara, botar pra ver. Acho que vale a pena botar pra ver. Essa luta vale a pena pra adição de eu botar dinheiro. Vale. Entendeu? E até pra dar a volta por cima agora do evento mostrar credibilidade na parte do fight. Sim. Entendeu? É, porque foi só music show, né? É, porque... Fica... Ó, o Popó falou hoje que não vai dar. Ele falou, saiu hoje de manhã. Não vou te dar essa chance, Vitor. Então já sabemos que não vai rolar. Não sei se ele gosta de dinheiro, né? Vamos ver. Se ele gosta de dinheiro, vamos ver. Se alguém pagar... É, verdade. Se alguém desembolsar, tudo pode acontecer. Mas eu acho difícil. Mas eu tenho essa vontade também de fazer um luta de boxe ainda. Ah, maneiro. Acho que tem até um evento aqui do Dedé também no Rio. Que ele bota o José Aldo. Tem, tem. O José Aldo lutou, é verdade. É, seria uma opção pra mim. Com luva ou sem luva? É, com luva. Com luva. Fazer uma luta dessa de boxe. Continuar no jiu-jitsu. Lutando ainda sem kimono e de kimono. Meu trabalho hoje em dia é ensinar pra todas as pessoas que não tem nada a ver com o jiu-jitsu. Apresentar o jiu-jitsu pra elas, entendeu? Apresentar pra quem nem conhece. Pra quem nem conhece. Eu tenho alunos que hoje em dia estão comigo lá. Que já chegaram e falaram, pô, não vou entrar aí não. Só tem bravo. Aí depois eu falo, pô, me dá a oportunidade de duas semanas. Treino aqui, não precisa fazer nada. Pagar fazendo as duas semanas só pra te apresentar o jiu-jitsu. E estão aí até hoje treinando comigo. Eu criei um slogan na minha cabeça que é há muito tempo, né? Que é a minha, que é a mente de campeão. Que é o meu pensamento. E até o final não desistir. Devido a minha experiência toda que eu passei. Eu fui treinado, fui aluno. Entendeu? Você ser aluno é muito bom às vezes. O cara hoje em dia às vezes não quer ser humilde, quer ser logo professor. Acho que você tem que passar por todas as etapas da tua vida, entendeu? Sim. Tem que sofrer, eu sofri ali treinando com o Cubano. Sofri apanhando de muita gente. Pô, já apanhei muito do Marco. Porra, a mãozada dele. Tive a oportunidade de treinar com o Eugênio Tadeu. Treinei com o Hugo do Ars. Treinei com a galera toda. Então me fala quem foi o cara mais brabo que você já treinou. Chimô. Cara, treinei com muita gente, não dá pra falar. Treinei com o Verdun, o Babalu, o Rachadieva, o Marque, o Joao Sampierre, o Denis Cain. Treinei com muita gente. É, né? Dei aula agora na Califórnia. Estava dando aula na Black House lá que o Joinha tinha me arrumado. Irado. Dei aula pra aquelas meninas do UFC. A Jaqueline tá no UFC agora. A Piera. O Volkov, que é o pesado. Pesadão. Foi pra Vegas agora. Treinei com bastante gente, né, cara? Eu acho que isso na carreira, assim, é muito bom. Maravilhoso. Você não se ficar preso a uma coisa só. Sim. Entendeu? Conhecer vários tipos de treino, de mentalidade. Você tá apto a qualquer situação, entendeu? Sim. Eu não fujo de nada até hoje. Tipo assim, tem um cara ali muito bom ali. Vou lá no cara muito bom ali. O cara vai me amassar, beleza. Vai me amassar uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou tentar, porque, porra, eu vou sair dali uma hora e eu vou conseguir alguma coisa. Sim. Então, eu sempre tô buscando o conhecimento, aprender mais. Eu dou muita chave de pé e joelho. Eu estudo muita chave, estudo muito... Pego as coisas novas que estão acontecendo. Eu sempre gosto de estar aprendendo e nunca falar que eu tô sabendo mais. É que eu falo pros faixa preta hoje que eu formo lá, né? Parece que eles terminaram a faculdade. Aí encosta o diploma ali. Entendeu? Sim. Tá retrocedendo. Verdade. Tá retrocedendo. Tem que sempre estar em movimento, sempre aprendendo. Sim. E sempre na zona de desconforto. Entendeu? Se você estiver na zona de conforto, toda hora, entendeu? É igual o teu programa aqui. Tá bombando, explodindo. Uma hora tu vai falar assim, fazer um negocinho diferente pra... Exatamente, irmão. Pra mudar isso aqui. Pra mudar isso aqui. Já tô mudando. Então, toda hora tem que acontecer isso. Cara, nem que você mude o cenário. Você tem que mudar. Porra, cara, você mandou muito bem com isso aí. A vida é isso. A vida é isso, Shimu. Cara, você parado, você não tá parado, na verdade. Você tá voltando. Você tá em atraso. Campeonato aí que eu tava lutando com o cara aí também, né? Por isso que eu me coloco muito na situação ruim em treino, pra sair da situação ruim. Pra chegar no campeonato, eu caí na situação ruim. Se eu estivesse vivendo só aquela situação, eu ia regalar o olho e falar, não sei o que eu faço mais. O que eu tô fazendo aqui? Tô fazendo aqui. Então, eu me coloco muito nessa situação ruim, que pintou numa luta aí que eu tava fazendo. Eu tentei pegar o cara uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. O cara saiu de todas as chaves. Na oitava, eu fui, encaixei. Então, a minha persistência ali, eu falei, porra... E também, eu não fiquei nervoso, assim. Nervoso que eu digo, eu falei, porra, esse cara tá defendendo, tá acontecendo. Não se frustrou. Eu não se frustrei, não me frustrei. E sempre andando pra frente ali. Sim. Você não me disse quem era o cara mais brabo. Então, eu vou separar pra você pra facilitar a sua vida. Quem era o boxe mais sinistro de todos que você já treinou? Boxe. É. Cara, boxe, veluva com muita gente. Veluva com o Giovanni Diniz, Giovanni Tonsano. Atleta, treinador, não. O cara mais brabo que você treinou e falou, caralho, que mão é essa? Ah, cara. O cara baluou, o cara bom. É mesmo? Muito bom. Explode muito. Do nada explode. Pô, o Marco, então, nem dá pra brincar. Até hoje, né? Bruto, né? Pô, nem dá pra brincar. Entendeu? Fui muitos pais de luvinha também, de luvinha pequena. Eu acho que só esses aí mesmo. Entendi. Pra mim, o balu era melhor no grappling do que no strike. Não, ele tem a mão pesada também. Entendi. Tem a mão pesada também. Sim. É que você pensa que é uma coisa e é outra. Exatamente. É o mix e é o martial arts. É. Entendeu? Mas é... Eu treino com muita gente que... O Jó Samperi dá esse superman punch também muito bem. Porra, era irado aquilo, cara. Pegava todos, meu irmão. Todos. Ele treinava, faz um sparring com ele ali, do nada. Puf, bota um. Quando tu vê, toma um e já double leg. É. Entendeu? Na verdade, antes tem uma combinaçãozinha. Um chutinho com a perna da frente, né? É. Um chutinho com a perna da frente, o superman é uma entrada. Cara, parece videogame. O cara fazia e o nego caía, brother. Isso é treino, o cara treina muito. Muito, cara. Acabava de treinar lá com ele, a gente tava fazendo um drill direto. Entendeu? Ele fazia drill disso? Um, dois, três? É. Diferencial, cara. Diferencial. Diferencial é isso, velho. Repetição, né? Repetição, repetição. Eu fiquei lá fora agora, fiz muita posição. Eu tava sem fazer posição. Só treinando. Rolando, rolando, rolando. E rolando, 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 todo mundo aprende, entendeu? Tu consegue sair desse parado, mas quando tu começa a fazer um, dois, três, quatro, cinco mil vezes aquilo ali, tu consegue sobressair bem. Sim. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.